Conheçam a nova Strada Rente, automático, motorização, designer e com data de estreia. Confira em detalhes. Mas antes de passar todas as informações, não esqueça de deixar aquele seu like fortalecendo. E se ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Receber todos os vídeos deste canal, só assim o YouTube te avisa. Segundo apurações do site Autos Segredos, a nova Strada Rente chegará em novembro deste ano. De forma exclusiva, a nova versão será equipada com motor 1.3 Firefly de 109 cv e 14,2 kgfm de torque, associada à nova caixa de câmbio automática do tipo CVT. Fornecida pela AISI, a caixa de transmissão é a mesma que equipa o Toyota Yaris. A nova versão topo de gama, chamada de Rente, deverá seguir os mesmos passos da irmã maior Toro. Na estrada, a dianteira contará com contornos cromados na grade e faróis auxiliares. Na lateral, o BAD de identificação ficará alojado na porta dianteira. O cromado volta a aparecer nas capas dos retrovisores, estribos laterais e Santo Antônio. Já a traseira, receberá a identificação da versão na tampa e o para-choque. Também, receberá aplique cromado. O interior terá revestimentos alusivos à versão topo de gama. O BAD de identificação ficará alojado no console central e os bancos ganharão o nome da versão estampada. A nova estrada Rente deverá custar mais de 100 mil reais. E aí, valeria o preço? Curtiu? Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito. Assim, o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. E também quero ouvir a sua opinião, deixando aqui embaixo nos comentários. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.